Música Música اللہ الرحمن الرحیم Música 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 o que? Quem não o que Então, todos os pais têm uma plantação de uma plantação. Por isso, isso é diferente de uma celebração com a plantação com a tree plantação. Depois disso, os pais chegaram em nosso campus. Eles mostraram o número de tablas. Então, todos os pais chegaram em sua escola e os pais chegaram em sua escola. E com eles chegaram com certeza. E eu estou muito orguloso de dizer, que os pais, 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 os pais. Então, todos os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais, os pais. Assim, os pais, os pais, os pais, os pais chegaram. E eu acredito que no ano, o 14 de agosto, o 14 de agosto, é o nosso site de novo, onde a infraestrutura vai ser. Onde estamos 70 de rastres, antes de 5,000 de rastres. O 14 de agosto é celebrado em Green Campus. Boa sorte para a Pakistan e boa sorte para todos de Cheikh Ayaz University e Chikar. Obrigado. Obrigado.